Tocar música ou não tocar música? Pego muitos alunos de outros professores, de outras escolas, eu vejo que eles têm dificuldade na batida, tem por quê? Porque o professor lá passa uma cifra para o cara, o cara tem um mês de aula, o professor já passa uma cifra lá de quatro acordes, o cara ainda não sabe nem fazer a palhetada, como é que a gente vai? Então, música, no início, atrapalha muito, porque o nosso objetivo é tocar música, só que se você não tiver o domínio do seu instrumento, a troca de acordes não estiver boa, a palhetada estiver legal, não adianta. Agora, imagina, você chega para o seu pai lá, ô pai, aprendi uma música aqui, aí seu pai fica todo empolgadão, putz, meu filho vai tocar com a vaquinha, aí chega lá, putz, espera aí, que o dedo não vai, aí morde até a língua, né? Aí não dá, né? E aí E aí E aí E aí